Bom dia gente, 11 horas, 11 horas, estamos começando bem na hora, bem na hora, 11 horas. Bom dia pra todos, começando essa terça-feira de muito sol aqui no Noroeste Paulista. Como é que você passou de ontem pra hoje? Bem? Tudo tranquilo? Chama a vizinha aí do lado esquerdo, a vizinha do lado direito, conta pra todo mundo que nós estamos de volta aqui no SBT Interior com o programa Bem Na Hora, um programa que vai mostrar sempre pra você grandes histórias. Hoje é a história do Marcos, fique ligado aí, hoje é a história do Marcos. O Marcos tá passando por um problema que afeta mais de 2 milhões de pessoas só no Brasil, gente, só no Brasil. Já já vou falar sobre isso, viu? Vou contar essa história pra você, tá bom? Mas antes eu já quero dizer que o nosso contato, a linha de contato aqui do nosso programa, você quer ligar pra cá? Aproveite, liga agora, 18-363-3001, o nosso WhatsApp. Você pode mandar um filminho, o que você quiser, no 18-9-97-30-7493. Mande sua mensagem, a sua história para o programa Bem Na Hora. Conta uma história bacana pra gente, venha pra cá, participe do programa Bem Na Hora, sempre junto com você, tá bom? Hoje eu quero desejar um feliz aniversário pra cidade de Valparaíso. O Valparaíso hoje está completando 80 anos. Parabéns pra Valparaíso, essa cidade querida, a 26 quilômetros de Araçatuba. Valparaíso tem cerca de 22 mil habitantes. Então, parabéns a todos os moradores de Valparaíso. Eu sei que a gente tem uma audiência muito boa lá e fico muito feliz por isso, tá? Valeu, Valparaíso! E agora é hora de mandar abraços, Ronan, pra aqueles que mandam mensagem pelo nosso WhatsApp. Aí, olha só que gostoso a gente se encontrar num abraço. E num abraço se resolve mesmo. WhatsApp 18-97-30-74-30. A Lidiana e o Alemão do Jardim Aeroporto, lá de Lirandópolis, pertinho de Valparaíso, que hoje está fazendo aniversário, estão sempre ligadinhos aqui no Bem Na Hora. Ô, coisa boa! Fico feliz! Alô, Aline Silva, de Pereira Barreto, também nos assistindo. Um beijo, Aline! Fernanda e a Luciana, aqui de Araçatuba, do Atlântico 2, estão sempre ligadas no programa, estavam ligadas no programa de ontem. Mandaram até uma foto. Um beijo, meninas! Valeu! Só lembrando que a história de ontem, elas gostaram muito, que é a história da Dona Ivone, né? Lá de Guararapes, uma história emocionante, emocionante, né? A Nalva de Guararapes nos enviou também uma mensagem dizendo que o programa de ontem foi fantástico com a Ivone. Deixou aqui uma mensagem gostosa para a Dona Ivone. Que bom! Essas pessoas que viram o programa, o programa foi maravilhoso mesmo. É que a Dona Ivone é uma pessoinha diferenciada, né, gente? Por isso que todo mundo se emocionou com ela. O César Ramos de Birigui disse que está sempre na audiência. Muito obrigado, César. E eu quero deixar o meu muito obrigado e falar que a nossa equipe, ela lê todas as mensagens que você manda, tá? E você que tem uma história que vale a pena ser contada aqui no programa, mande pra cá. WhatsApp 18997307430. Mas vamos agora para a nossa história de hoje. Para quem é de Arassatuba, o nosso personagem da nossa matéria é muito conhecido. É, se você está transitando aí pelas ruas de Arassatuba, vai ver que ele é muito conhecido aqui na nossa cidade, por causa do trabalho que ele faz. É o Marcão, é isso. Ele gosta de ser chamado assim, Marcão. Ele faz panfletagem nas ruas da cidade, mas está sofrendo muito para trabalhar. Quem vai nos contar essa história é a Viviane Santos com as imagens do Júnior Mazarim. Vamos lá, Viviane. Não enxergar nada ou ver com dificuldades. Assim, tudo embaçado. Se por alguns segundos não é fácil, imagina enfrentar a deficiência visual todos os dias. Nós estamos na casa do Marcos, aqui em Arassatuba, para falar sobre glaucoma, uma doença que, segundo a Sociedade Brasileira de Ophthalmologia, é responsável por mais de 12% dos casos de perda de visão em adultos. E o Marcos tem esse problema, né, Marcos? A sua visão já está toda comprometida ou não? Eu não enxergo quase nada. Agora, até na câmera aqui, não dá para ver quase nada. É essa visão que eu já perdi total. E agora eu tenho que fazer uma cirurgia para voltar a essa visão. E para trabalhar, eu trabalho de dia, né? Porque de noite é complicado chegar em casa, né? A visão do olho direito, o Marcos já perdeu por completo. A luta agora é para recuperar o olho esquerdo, que ele tem apenas 43% de visão. Por isso, os amigos e a esposa do Marcos fizeram até uma feijoada para arrecadar em torno de 6 mil reais. A quantia é para uma cirurgia, mas o evento não foi suficiente. A Ana teve a ideia de fazer essa feijoada para ajudar, arrecadar. Até então, o dinheiro está com ela, nós estamos guardando, que ainda não está o suficiente para isso, precisa. Então, é assim, a gente está fazendo. Fazendo o que pode. Isso. E essa cirurgia, então, custa quase 6 mil reais? Quase 6 mil reais. E é um dinheiro que vocês não conseguem, porque só o Marcos trabalha ou a senhora também? Não, não. Eu sou dona de casa, faço artesanato. A renda não... Um dia tem, outro dia não tem. E a renda é para cobrir os custos da casa, né? Isso é o básico. Para a dona Eva, é difícil segurar a emoção ao falar do problema do marido. É difícil. É bem complicado. E a senhora se emociona um pouco? Por quê? Ah, porque é o trabalho dele. Ele sai, já teve, ele teve acidente, já aconteceu dele ser atropelado. Por conta da visão? Por conta da visão. Então, assim, eu já nem deixo ele muito trabalhar até tarde. Por causa disso, dele, talvez é um buraquinho assim, mas para ele é um buracão. Aí cai, machuca, já está tudo ralado. Mais que ele tenha essa força de vontade de trabalhar, todo o trabalho se torna perigoso. Para ele, é, ué. E perder a visão é difícil, né? Por causa do problema de visão, Marcos teve que restringir algumas atividades. A caixa de som e a bicicleta tiveram que se aposentar, por conta dos riscos no trânsito. Eu fazia propaganda na rua, tem um som, né? Fazia muito na rua. Aí, depois que aconteceu esse negócio comigo, eu tive que parar o som. Agora, só entrego o pão frito. Eu sou uma pessoa que não tem preguiça, né? Eu tenho bastante força de vontade. É verdade, como a Cão está dizendo aí na reportagem, gente, é isso mesmo. Esse é um rapaz trabalhador. Ele tem esse problema na visão. É um problema sério, evidente, mas ele trabalha muito, ele trabalha muito. É uma pessoa que tem, assim, uma vontade de trabalhar. Fantástica, fantástica. Está lá e, infelizmente, está passando por esse problema sério, porque uma visão praticamente ele perdeu, a outra ele tem 43%. Precisa fazer essa cirurgia o mais urgente possível. E eu quero até aproveitar essa história do Marcão. Se você quiser ajudar o Marcão, fazendo doação de algo para que ele possa fazer aí uma rifa, alguma coisa, ou doando dinheiro, não sei. Aí, você que é de Aracatuba, vamos lá com o meu esquadrão do bem para a gente tentar conseguir uma ajuda para o Marcão. O Marcão já fez uma avaliação do que ele precisa, já está cuidando, mas, de qualquer forma, ele vai precisar do dinheiro para fazer essa cirurgia. E eu quero aproveitar com isso. Essa glaucoma, eu fui até ler um pouquinho a respeito de glaucoma, uma doencinha terrível, gente. Ela é assim, ela é muito silenciosa. Você não sabe o que você tem. E, de uma hora para a outra, você descobre que tem glaucoma. Então, é importante, você que está em casa agora, a senhora que está vivendo, sei que a senhora está cuidando do almoço, mas se o marido, se o filho, se alguém tiver um problema de glaucoma na sua casa e você está em dúvida com alguma pergunta, ligue para cá, pode começar a ligar agora, que nós vamos ter hoje a presença de um especialista aqui. Ele vai contar para a gente aquilo que pode ser feito para tentar evitar o glaucoma, que eu sei que só esse ano nós tivemos, sexta-feira passada, agora foi o dia nacional do glaucoma e nós tivemos 150 mil casos no Brasil. 150 mil casos no Brasil. Então, não é fácil. Isso é uma doença silenciosa que vai chegando e, de repente, acontece o que está acontecendo com o Marcão que você viu na reportagem. Tá bom? Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho, mas pode ligar. Se você quiser, os nossos telefones, ou pelo WhatsApp, 3636-3001, ou então pelo nosso WhatsApp, não tem problema nenhum, você vai ligando para cá, passando o WhatsApp, perguntando sobre glaucoma. E nós vamos responder, porque nós vamos ter um especialista, daqui a pouquinho, o doutor Fabrício está aqui comigo e ele vem para responder já já as perguntas que vocês fizerem. E a gente fala do caso do Marcão um pouquinho mais. Mas vamos agora à hora boa do programa. Toda hora que é boa, porque a gente está tentando sempre ajudar as pessoas. Mas essa é melhor ainda, é hora de falar da nossa campanha Todos pelo Juan. Você já fez uma doação? Ainda não. Não tem problema que ainda dá tempo, gente. Estamos bem perto dos 150 mil reais. Você que ainda não conhece essa história de vida emocionante, eu vou contar um pouquinho para vocês. Nós estamos vendo algumas imagens aí. O Juan teve uma queda com quatro meses de vida, teve uma paralisia cerebral, Prejudicou a coordenação motora dele, as funções cerebrais. A família do Juan vê uma esperança de recuperação em uma cirurgia com células-tronco, feita apenas na Tailândia. Foram arrecadados 140 mil reais. 140 mil reais. Está faltando muito pouco. Olha para você começar uma campanha. Acreditando numa doação de 150 mil reais, não é fácil. Não é fácil. E olha que 95% já foi arrecadado. 140 mil reais. Mas nós ainda precisamos de um pouquinho mais. Eu te convido agora para assistir o vídeo da campanha que o SBT Interior e o Bem na Hora prepararam. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. a pessoa pode ir perdendo fiozinho por fiozinho dentro daquele cabo, certo? E cada fiozinho é responsável pela visão de um determinado ponto do campo visual. Então pode ser a visão central e pode ser a visão periférica. O que acontece é que esses fiozinhos, as fibras nervosas que vão morrendo, podemos dizer assim, elas acontecem muito mais inicialmente no campo periférico, que a pessoa acaba não percebendo que ela está desenvolvendo a doença, porque ela está enxergando normalmente para tudo que ela olha. Então em frente ela enxerga bem e a perda de campo vem da lateral. Então a periferia vai perdendo. Então às vezes o paciente só percebe quando ele está com uma visão tubular, que é só a visão central. Então ele tem dificuldade de andar, de deambulação. Não vê dos lados, exatamente. Ele vê em frente, mas não consegue enxergar do lado. Exatamente, mas não vê dos lados. E o glaucoma uma vez que ele começa, normalmente ele é uma doença que evolui, certo? Isso que é ruim, né? O papel que a gente tem, que o médico tem e que o próprio paciente tem, porque ele é muito responsável pelo próprio tratamento, na sua maioria das vezes é não deixar a doença evoluir. E o que nós sabemos é que o fator principal para a evolução da doença é a pressão do olho elevada. Então quando a pressão do olho está elevada, o nervo sofre muito mais por conta dessa ação da pressão nas fibras. E as fibras vão morrendo justamente por causa da pressão do olho. Então o tratamento do glaucoma passa pelo controle da pressão intraocular. Tá, eu quero até dar um tempinho nisso. Olha a senhora que está vendo aí o programa, o senhor. Olha, tem que medir, é isso? A pressão intraocular. Tem que medir a pressão do olho, a pressão do olho. Então isso, você não pode falar, ah, não tenho nada. Eu não vou no médico não, eu não tenho nada, estou sossegado aqui. Não é bem assim, você tem que medir. Olha, eu tenho duas perguntas de telespectadores aqui. A Tati Belão, ela fala os primeiros sintomas, se tem os primeiros sintomas. Então, aí que está, os primeiros sintomas são difíceis, porque vem da visão periférica, né? Existe um outro tipo de glaucoma, que é o glaucoma agudo, que acontece de uma hora para outra com o aumento da pressão súbita. Esse tipo de glaucoma não é o que a gente está falando, mas é um glaucoma que vem com dor, vermelhidão nos olhos, embaçamento, de uma hora para outra, subitamente. É outro tipo de tratamento e é outra entidade, mas também chama glaucoma. Glaucoma, tá. E a Mariana, é isso? A Mariana de Mirassol. A Mariana de Mirassol está perguntando o seguinte, ela tem bem assim no olho, ela tem uma mancha, isso? Uma manchinha azul. Ela acha, isso pode ser o começo de glaucoma? Uma mancha azul, não é um sintoma clássico do glaucoma. Não é. Mas ela teria que ver o que é isso, porque pode ter alguma relação de alguma forma, mas teria que passar por um exame oftalmológico, com certeza. Sim, para saber se é o que é. Para saber exatamente o que é. Mariana, Mariana, procura o médico, Mariana, urgentemente, tá? Porque aí você fica... E também as pessoas ficam encucadas, né? Você tem qualquer coisinha, você fica encucado. Não é assim, doutor? Você fica... Tem pessoas que melhoram só de ver o médico. Ele olha para o médico, chegou, Rapaz, eu já estou enxergando tudo. É mais ou menos por aí, né? Mas eu quero dizer uma outra coisa aqui. No caso do Marcão, doutor Fabrício, no caso do Marcão, ele precisa passar por uma cirurgia, é isso? Ele vai passar por uma cirurgia, já foi feita uma triagem, ele já está com os médicos, ele está precisando de uma ajuda para pagar a cirurgia. Mas ele já fez uma triagem, já fez tudo. Se não, até iria te pedir esse favor. Mas eu sei que, na verdade, ele já fez tudo isso. Agora, ele pode voltar a enxergar dessa vista? Então, o caso dele tem que ser avaliado qual é o estágio em que se encontra essa perda de fibras nervosas, né? Em algumas situações em que ele se encontra, a melhora da pressão, diminuir a pressão do olho, pode trazer para ele alguma melhoria de visão. Mas, infelizmente, no glaucoma, muitas vezes, a perda do campo visual é irreversível, né? Eu não conheço o caso dele. Eu sei que ele está seguindo por um especialista em glaucoma e conheço o especialista também. Mas, provavelmente, ele vai ser bem cuidado e o que der para ser feito de melhor vai ser feito para ele. A questão é que a cirurgia, ela visa justamente reduzir a pressão do olho. E tem-se a indicação da cirurgia quando não se consegue reduzir a pressão do olho de outras formas. Que outras formas? O uso de colírio, que é o tratamento clássico. Então, pode-se reduzir a pressão do olho com colírios de uso contínuo. Pode-se reduzir com aplicação de laser. Então, tem algumas cirurgias a laser. E com a cirurgia clássica do glaucoma. Tá. Eu tenho duas perguntas, telespectadores, aqui. O Adriano é de Birigui. E ele está perguntando praticamente isso. Ele quer perguntar sobre... Se revete. É o que eu te falei no caso do Marcão. Se o glaucoma revete. Mesmo no começo, no começo pode ser mais fácil a reversão disso para que a pessoa possa botar e enxergar ou não? A gente fala em glaucoma sempre tratando... Pensando em prevenção. Muitas vezes, os diagnósticos de glaucoma são feitos sem a pessoa saber. Então, acontece o diagnóstico numa consulta de rotina, numa consulta de óculos, quando a pessoa está ali para um exame de rotina. E aí, faz o diagnóstico porque se percebe ou que a pressão está elevada, que o nervo está alterado. Então, também, muitas vezes é uma surpresa para a pessoa. Com o detalhe de que se existir casos na família, a chance dessa pessoa ter é maior porque é uma doença de caráter genético também. Então, quando tem a história da família, a pessoa tem que cuidar mais. Ela acontece mais depois dos 40 anos, normalmente, mas pode acontecer antes e, às vezes, pode acontecer no paciente mais idoso que é quando tem mais frequência de surgimento. o tratamento é colocado para o paciente logo no início. E o importante é, esse paciente, uma vez com o diagnóstico de glaucoma, ele vai ser tratado a vida toda. E o tratamento depende do quanto a própria pessoa se cuida, segue as orientações médicas e faz as visitas periódicas, que isso é importante. Ok. Nós temos ainda um minuto e eu vou fazer a pergunta da Beatriz. A Beatriz é de Américo de Campos. Américo de Campos. Fica ali pertinho de Votoporanga, né? Perto de Votoporanga e tal. Uma bela cidade. E ela está perguntando o seguinte. Ela tem uma ardência muito grande assim no olho esquerdo. Se isso pode ser um sintoma de glaucoma. Ela ficou meio preocupada. É, não é um sintoma clássico do glaucoma, a ardência. Nas pessoas que já usam colírio, sim, porque o colírio pode levar um pouquinho de ressecamento ocular. A ardência, o clássico de pacientes que tem ardência ocular, ou são as alergias, ou são disfunções lacrimais. Quando a lágrima não está lubrificando o olho adequadamente, um dos sintomas é a ardência. É a ardência. Tá bom, Beatriz. Tá aí, doutor. Fabrício Teno Castilho Braga. Doutor Fabrício, muito obrigado, hein? Eu que agradeço. A gentileza de vir aqui ao vivo com a gente. Muito obrigado mesmo. Agradeço de todo o coração. Ô, gente, nós estamos terminando o nosso programa de hoje 12... Aliás, 11h29, estamos terminando o programa de hoje. O Macão precisa da sua ajuda. Amanhã a gente volta no assunto do Macão ainda. Vamos falar com as pessoas que estão ligando hoje. E eu quero agradecer demais pela sua participação, tá? Muito obrigado mesmo. Bom, o meu recadinho final aqui. Tente sempre chegar ao lado positivo da vida. Tem pessoas que só pegam pelo lado negativo. Quem se concentra no negativo só aumentam as dificuldades. Sabia? Pensa nisso aí. Pensa nisso. O Bem na Hora vai ficando por aqui. Fique agora com o momento. Amor e cuidado com o Pastor Marcelo. Logo em seguida, nós temos as notícias, vamos ter todas as notícias da região no SBT Interior, apresentado pelo Marcelo Casagrande, que já está aqui no estúdio com a gente. E depois, a Mira Firizola e o SBT e você, que hoje vai falar, preste atenção, fique ligado, hein? sobre os benefícios da massagem. É muito bom. Boa terça-feira a todos. Tchau.